Música Dois projetos do Departamento de Engenharia Elétrica da UEL trabalham robótica educacional com estudantes da graduação. A segunda etapa dos projetos será levada às escolas públicas de Londrina a partir do mês de julho. A reportagem é de Soraya Barros. No projeto, os estudantes aprendem princípios básicos de engenharia por meio da robótica educacional e da construção de protótipos feitos de sucata. O projeto é coordenado pela professora Silvia Galvão de Souza Cervantes. A intenção é ensinar robótica para as crianças de ensino médio para mostrar para elas o que é engenharia, o quanto é gostoso e fácil trabalhar com robótica, com matemática, com física, com mecânica. É muito lúdico também. A criançada, elas conseguem, sem conhecimento de engenharia, de programação, elas conseguem facilmente programar e usar criatividade para obter uma série de resultados. O projeto está sendo desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, os estudantes do curso de engenharia das escolas públicas de Londrina aprenderam a utilizar esta placa conhecida como Arduino. A placa funciona como o cérebro de um sistema. A placa tem baixo custo e pode ser reproduzida sem a necessidade de pagamento de direitos autorais. Este grupo de estudantes do segundo ano de engenharia elétrica desenvolveu um protótipo com a placa. O protótipo funciona como uma trena eletrônica. O protótipo começou como uma trena eletrônica, então ela mediria a distância através de um sensor e imprimiria em uma tela de LCD. Daí a gente acrescentou um buzzer, que é um dispositivo que emite som. Então a gente acabou criando uma espécie de sensor de ré. Então quanto mais perto você chega do sensor, com mais frequência este dispositivo apita. O limite programado foi para 3 centímetros. Outro grupo formado por estudantes do quarto ano de engenharia desenvolveu o protótipo Judite 2. O protótipo para de andar quando identifica um obstáculo e emite um som de alerta. Para elaborar o protótipo, os estudantes precisaram usar todos os conhecimentos adquiridos no curso. Foi utilizado tudo, desde os circuitos elétricos, que tem ali as ligações, tem os componentes, que tem uma ponte H, que a gente também nunca tinha mexido, ela é um pouquinho difícil de ligar, mas é muito útil. Tem o buzzer, tem o sensor também, eu também nunca tinha mexido com o sensor. E no curso a gente aprendeu partes, um pouquinho de cada um, e agora no projeto a gente juntou tudo e funcionou, foi bem legal. Na próxima etapa do projeto, os estudantes vão trabalhar nas escolas. Depois da Copa, os alunos, os colégios que participaram das oficinas, serão multiplicadores do projeto dentro das escolas. E os estudantes do curso de engenharia vão trabalhar como monitores. O resultado desse trabalho será apresentado no mês de outubro, na primeira Mostra Científica de Robótica e Automação de Londrina, o Robolon. O professor Ernesto Fernando Ferreira Ramírez é o coordenador da Mostra Científica. Ela vai mostrar os trabalhos finais, certo? Desenvolvidos, né? Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos da escola, orientados pelos professores deles lá das escolas também, e por alunos nossos de graduação, certo? Também nesse evento, em caso, esses trabalhos vão ser orientados nos dois meses e meio de curso, tá? Os alunos continuaram que começaram aqui. E também a gente vai ter demonstrações de, provavelmente, futebol de robôs, tá? Vamos convidar palestrantes de fora para virem aqui, para mostrar o que está sendo feito com automação e robótica no mercado brasileiro. Legenda Adriana Zanotto